O que é que mata? Ei, do caralho, viu véi? Tá gravando? Tô Tá gravando, tá gravando Ei, mas sim essa ladeira, viu véi? Será que a Pop vai só o pezinho na descida? Tchau! Sim, viado vai por cima Ei, bora? Será que tem câmera? Parou Queria descer no grau Ô, viado! Bora fazer um videozinho descendo aí no grau, estreando na ponte Bora A gente vai fazer um video só descendo Ok 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 Vamos lá. Bora? 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 Bruno ? Vamos lá. Vamos lá.